Era uma vez, em uma aldeia tranquila, uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho. Todos a conheciam assim por causa da capa vermelha que sua avó, uma doce senhora que morava do outro lado da floresta, havia costurado para ela. A capa era de um vermelho intenso e Chapeuzinho nunca a tirava, pois sentia que a peça lhe dava coragem. Certa manhã, sua mãe preparou uma cesta cheia de guloseimas, pão, biscoitos e um pote de geleia caseira. Leve esta cesta para sua avó, querida, disse sua mãe com um tom carinhoso. Ela anda doente e precisa de um pouco de companhia. Chapeuzinho concordou e, antes de sair, sua mãe a advertiu. Vá direto pelo caminho e, por favor, não fale com estranhos. Com um aceno de cabeça, Chapeuzinho partiu, determinada a não se desviar. Mas ela ainda não sabia que aquele dia seria repleto de segredos e encontros inesperados. Chapeuzinho caminhava alegremente, sentindo o frescor da manhã e ouvindo o canto dos pássaros. À medida que avançava pela trilha, a floresta ia ficando mais densa e as árvores pareciam sussurrar entre si. Era um lugar antigo, com raízes que se entrelaçavam e galhos que bloqueavam a luz do sol, dando ao ambiente um tom mais sombrio e misterioso. Mesmo assim, Chapeuzinho mantinha-se confiante. Mas então, ela começou a ouvir um som suave, como se alguém estivesse caminhando por perto, escondido entre as árvores. Ela parou e olhou ao redor, mas não viu ninguém. — Quem está aí? — perguntou. Mas a floresta devolveu apenas o eco de sua voz. De repente, um vulto se moveu entre as árvores. Era um lobo de pelagem escura e olhos amarelos penetrantes. Ele se aproximou lentamente e Chapeuzinho tentou. O lobo deu um sorriso sutil e perguntou com uma voz suave. — Aonde vai, mocinha, tão sozinha pela floresta? Lembrando das palavras de sua mãe, Chapeuzinho hesitou. Mas algo na voz do lobo parecia tão convidativo que ela respondeu. — Estou levando esta cesta para minha avó, que mora do outro lado da floresta. O lobo, com um brilho astuto no olhar, continuou. — Que menina bondosa você é! Mas tenha cuidado, pois esta floresta esconde muitos segredos. Ele então desapareceu rapidamente, como se nunca estivesse ali. Chapeuzinho sentiu um arrepio, mas seguiu em frente, sem imaginar que aquele lobo já tinha um plano em mente. Chapeuzinho seguiu pelo caminho, mas agora se sentia observada. Enquanto avançava, notou uma trilha cheia de flores que se abria à direita, levando-a a um campo aberto onde borboletas coloridas dançavam ao vento. Era um desvio, e ela sabia que deveria manter-se na trilha original. Mas a beleza daquele lugar era irresistível. — Vou só pegar algumas flores para minha avó. Pensou, tentando justificar para si mesma. Assim que começou a colher as flores, o tempo pareceu desacelerar. O ar ao redor ficou mais pesado e a luz do sol se tornava cada vez mais pálida. Chapeuzinho olhou para o céu e notou que algumas nuvens escuras estavam começando. A cobrir o sol, trazendo uma sensação de pressa. Então ela decidiu voltar ao caminho principal, sentindo um leve arrependimento por ter se desviado. Ao retomar a trilha, percebeu que havia perdido algum tempo, mas ainda tinha esperança de chegar à casa de sua avó antes que anoitecesse. O que Chapeuzinho não sabia era que, enquanto ela se distraía, o lobo já havia tomado um atalho para chegar antes dela à casa da vovó. Ao finalmente chegar à clareira onde ficava a casa de sua avó, Chapeuzinho notou algo estranho. A porta estava entreaberta e um silêncio incomum pairava no ar. Ela entrou devagar e chamou. Vovó, está aí? Mas ninguém respondeu. Tudo parecia normal, exceto pela cama, onde uma figura estava deitada, coberta por um cobertor que ocultava seu rosto. — Vovó, você parece tão diferente — disse Chapeuzinho, aproximando-se um pouco mais. Debaixo do cobertor, uma voz rouca respondeu. — Venha mais perto, querida. É só a idade que me mudou um pouco. Mas à medida que se aproximava, Chapeuzinho notou que algo não estava certo. A pessoa deitada ali era maior do que sua avó, e os olhos que a observavam tinham um brilho amarelo intenso, quase como os do lobo que ela encontrou na floresta. Ainda assim, ela perguntou. — Vovó, que orelhas grandes você tem? Ora, são para te ouvir melhor, minha querida — respondeu o lobo, esforçando-se para imitar a voz da vovó. — E que olhos grandes você tem, vovó? São para te ver melhor, querida. — E que dentes enormes você tem — disse ela, já com o coração acelerado. O lobo então se levantou e mostrou sua verdadeira face. — São para te devorar. Ele gritou, avançando em sua direção. Chapeuzinho gritou e tentou correr, mas estava encurralada. Quando tudo parecia perdido, a porta se abriu de repente, e um caçador que passava pela floresta ouviu os gritos de Chapeuzinho. Ele entrou rapidamente e, ao ver o lobo ameaçando a menina, agarrou seu machado e o confrontou. O lobo tentou escapar, mas o caçador era forte e rápido. Após uma luta rápida, o caçador conseguiu afastar o lobo, que fugiu pela floresta, desaparecendo entre as sombras das árvores. Chapeuzinho correu para os braços do caçador, ainda assustada, mas agradecida. O caçador, então, explicou que a floresta é um lugar belo, mas também perigoso, especialmente para quem se desvia do caminho. — Você é corajosa, Chapeuzinho — disse ele —, mas precisa ouvir os conselhos de sua mãe. Depois de confortar a menina, o caçador a ajudou a encontrar a avó, que estava escondida em um armário, assustada. Mas bem, as duas se abraçaram aliviadas e Chapeuzinho prometeu que nunca mais sairia do caminho ou conversaria com estranhos. Chapeuzinho aprendeu que é importante ser cuidadosa e seguir os conselhos daqueles que nos amam. E a partir daquele dia, sempre que atravessava a floresta, lembrava-se do lobo e do caçador e das lições que aquela aventura lhe ensinou. E aí Legenda Adriana Zanotto